Os guerreiros me preparam para a grande luta Ei, Jesus, o capitão que avante os levará A milícia dos remidos passa impoluta Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava O lance imprevisto na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando na vitória onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante Não os vês com que valor combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo mesmo vacilante Quando atacam outros a velha Tá depressa não vacilis Hoje Deus te chama Para vir espelejar ao lado do Senhor Entra na batalha onde mais o fogo inflama E beleza contra o vil tentador Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava O lance imprevisto na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Até que eu possa ver na glória Se alegrando na vitória onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se reenida Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh vem libertar Oh vem libertar As pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se trava O lance imprevisto O lance imprevisto na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando na vitória Onde Deus vai me coroar Onde Deus vai me coroar